Dias de céu azul Se abrirá Jesus com poder e glória Nas nuvens descerá De norte ao sul De leste ao oeste Todo olho contemplará O rei Jesus a voltar Olhe bem para o céu Neste horizonte azul Trompetas vão sonar E Cristo nas nuvens voltará Olhe bem para o céu Neste horizonte azul Trompetas vão sonar E Cristo nas nuvens voltará O rei Jesus a voltar E Cristo nas nuvens voltará E Cristo nas nuvens voltará O rei Jesus a voltar Diziam os profetas, se cumprindo está, a ciência se multiplicou. O homem tem energia nuclear. Entre as nações rumores de guerras, onde está a paz, onde está o amor, Cristo em breve voltará. Olhe bem para o céu, neste horizonte azul, trombetas vão soar, e Cristo nas nuvens voltará. Olhe bem para o céu, neste horizonte azul, trombetas vão soar, e Cristo nas nuvens voltará. O céu, neste horizonte azul, trombetas vão soar. O céu, neste horizonte azul, trombetas vão soar. O céu, neste horizonte azul, trombetas vão soar. Tchau.